Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. Tão linda e querida não resistiu, jovem jornalista que fazia um lindo trabalho na carreira, infelizmente veio a passar mal, ela estaria na hora do seu falecimento em um evento. A informação é que a comunicadora não se sentiu bem e após o mal súbito morreu com apenas 32 anos, foi confirmado também que infelizmente ela lutava contra um câncer. Estamos falando da jornalista Marina Salviati, o falecimento da comunicadora aconteceu no Amazonas. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, Marina Salviati.